Não, não, é fácil entrar e agradar Tira de letra esse mundo cão Compre fronteiras os traumas do lugar Empunhando essa arte na mão Vai rolar som, som lá no metrô Vai rolar som, som lá no metrô Canta as igrejas Eu, Yoruba Me fez pudeira Engude onde a mão dá um mensal Domei o medo vencer nesse meu esterro O meu desejo é batalhar Cantar, você, pensar, correr O meu desejo é batalhar O meu desejo é batalhar